Eu conheci uma menina na internet E a filha de esquiava da velha vida Eu bato bem como com ela na avenida set Quando eu vi a menina, pirei o cabeça Ela tem cara de jaque, nariz de uma pastinha Ela espera a vontade, me saca pra dar E a liga, a liga, a pele, a tira, a sola E a capa da vontade, deitada, a barriga dobrada Tira outra camisa, um peso, batia no sul Ela tá com tênis, um gãozinho na cintura de ouro E ela baixada, mas quando ela fala o bafo É de leão, tem uma doce da escola Com a mais braça, a cara topa, pega a esporte Já ela abriu, se bebeu, se bebeu, se bebeu Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão Fala da canhão, fala da canhão, fala da canhão O barrafei de leão Tem o cabeça mais forte Com a voz grossa A cara toca Joga, 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 joga E o refrão é assim Bola canhão 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 Eu conheci Eu conheci uma menina na internet Ela me disse que é um verdadeiro avião Eu encontro com ela na Avenida 7 Quando eu vi a menina, eu pedi o cabeção Ela tem cara de jaga, nariz de chuva Ela espera a vontade pra atacar a verdade Ela em casa de cabelo, tinha sal Ela também Ela que olha tem um engravado Tô mal de tentar na barriga Tô com a partida Tô com o peito, batia no chão Ela tá com o velho, se enconça Na cintura de ovo Bola canhão 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 A casa sucidez Se ver o trio elétrico, ela segue logo atrás Devo ver a samba, tá no caminhão de gás A casa sucidez A lenda, a chacar no chão 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 Se ver o trio elétrico, ela segue logo atrás Se tá roubando a samba, tá no caminhão de gato Não tá na internet, nem na televisão Deve estar no pacote, rolando a terra do chão Deve estar no pacote, rolando a terra do chão Rala, terra do chão Rala, terra do chão Eita, pô! Rala, terra do chão Eita, pô! Rala, terra do chão Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, caramba Se ver o frio é leve, ela segue logo atrás Se der roubando a samba, tá no caminhão de gato Não tá na internet, nem na televisão Deve estar no pacote, rolando a terra do chão Deve estar no pacote, rolando a terra do chão Rala, 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 terra do chão Se eu te ensinar, eu te ensino 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 E você Eu te ensino 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 Eu te ensino